Deputada Benedito da Silva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de fazer o registro, porque o estado do Rio de Janeiro, e a gente pode até dizer o Brasil, já está saudoso de Modesto da Silveira. Modesto da Silveira é o que nós tínhamos de mais revolucionário numa política em que, a qualquer hora do dia, da noite, você podia solicitar o socorro e lá estava Modesto da Silveira. Modesto da Silveira me acompanhou em minha adolescência, conheceu muito bem Chapéu Mangueira e, de lá, ele recebeu todo o nosso apoio. Então, eu tive orgulho de poder participar de uma campanha de Modesto da Silveira e de ver o compromisso que ele tinha com essa bandeira nacional brasileira, que é a democracia. fica aqui a nossa saudação. Obrigada, senhor presidente.